E hoje tem um bolo queijadinha, textura de pudim, cremoso, delicioso. Uau! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com você, Claudemir? Tudo bem! Hoje vamos fazer aqui um bolo delicioso, né Claudio? Hum, uma maravilha! Uma maravilha! A gente vai queijo, vai coco ralado, tudo que a gente gosta, né Claudio? Ai que delícia! E se você está chegando agora no canal, aproveita, já se inscreve e ative o sininho, porque assim o YouTube vai te notificar toda vez que tiver vídeo novo. Já se inscreveu? Agora já é de casa? Então bora conferir a receita! Bora começar? Bora começar, Claudemir? Bora lá pessoal! Hoje nós vamos fazer um bolo queijadinha, é gostoso, tem uma textura de pudim. E se você gosta de receitas assim, já aproveita para compartilhar com todos os seus amigos. E se gostar do vídeo, não esqueça de deixar um like. Então bora para o passo a passo. Começo preparando a calda. Na panela eu coloco um copo americano de açúcar, são 150 gramas. E na caneca eu coloco meio copo de água, 100 ml. E vou levar ao fogo para aquecer a água, enquanto isso vou deixar derreter o açúcar. Quando começar a caramelizar nas bordas, eu vou juntando o açúcar com a espátula no centro. Ele vai derretendo e não queima. Agora que já dissolveu o açúcar, vem com a água quente. E vou deixar no fogo até caramelizar. Depois que derreteu todo o açúcar, veja como que ficou. Vou transferir para a forma. Espalho a calda com a espátula. E reservo. Os ingredientes da receita eu deixo na descrição do vídeo para vocês. Agora no liquidificador, eu vou colocar 3 ovos. Uma lata de leite condensado. Dois copos americanos de leite, em temperatura ambiente. Se estiver gelado, leve ao micro-ondas por 30 segundos. Um pacote de coco ralado. E um copo americano de farinha de trigo. Quem não tem um copo americano, pode usar uma xícara de 200 ml. Agora venho com um pacotinho de queijo ralado, tipo parmesão. E vou bater até misturar tudo, é bem rápido. E esse bolo não vai fermento. Misturou, agora transfiro para a forma caramelizada. E essa forma tem 20 centímetros de diâmetro, por 9 de altura. O fundo dela tem 18 centímetros. Transfiro a massa. E agora eu vou levar para a saia. Não precisa ser em banho-maria. Forno pré-aquecido a 180 graus e deixo ali por aproximadamente uma hora. Depois de uma hora, nosso bolo a sorveja como que ficou. Hum, que coisa linda. Agora vou esperar esfriar aqui uns 5 minutinhos. E depois eu vou transferir para o prato. Não precisa deixar esfriar muito, senão não consegue, senão pode ficar difícil de desenformar. Eu reservei um pouquinho de calda aqui, porque eu gosto de colocar assim na hora que vai desenformar. Porque facilita na hora de tirar da forma. Transfiro para o prato. E veja que lindo, uau! Hum, uau mesmo! Que maravilha! E agora vamos cortar um pedaço dessa delícia. Oba! A hora mais esperada. A hora mais esperada. O bom é que esteja bem gelado, gente. O meu ainda não está gelado, mas eu já vou cortar para vocês verem. Veja que lindo que ficou. Hum, delícia mesmo. A textura de um pudim e o sabor é incrível. A textura de um pudim e o sabor é incrível. A textura assim de pudim. Hum. Olha o que ela está fazendo, tá ligado? Fica divino. Gostaram, meus amores? Espero que sim. Beijos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! E não se esqueçam de compartilhar o vídeo. Tchau!